Olá amigos do canal Márcio Novaes, antes do vídeo começar, deixe seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube avisar de vídeo novo. Obrigado e bora para a notícia do dia. O seu joinha é para fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube e não para a notícia triste. Tristeza na Globo. A apresentadora Patrícia Poeta perde amigo do Jornal Nacional. Luto. Famosa apresentadora do Ed Casa da Rede Globo Patrícia Poeta perde um grande amigo que estava ao seu lado no Jornal Nacional. Patrícia Poeta usou suas redes sociais para fazer uma homenagem para o amigo. Ouça o que ela fala do seu amigo Eder Lecy que faleceu de câncer. Minha terça-feira termina mais triste. Acabo de saber que perdi mais um amigo querido para o câncer. Eder Lecy lutou anos contra a doença desde que trabalhamos juntos no Jornal Nacional. E sempre com um sorriso no rosto como nesses registros aí que tem. Era ele inclusive que acalmava os nossos corações preocupados. Quando ligava perguntando como ele estava, ele dizia. Tá tudo bem poesia. Era assim que me chamava. Fofo. Sempre estava tudo bem para ele. Não era à toa que o chamava de guerreiro. Que o nosso guerreiro descanse em paz. E muita força para sua família nesse momento tão difícil. E você, conhecia Eder Lecy? Deixe nos comentários. Sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de Eder Lecy. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Márcio Novaes.